Saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui na subida da terceira ponte, indo em direção à Vila Velha, que nesse domingo está paralisada devido à manifestação a favor do voto impresso que acontece aqui na Grande Vitória. Os manifestantes saíram da cidade de Vila Velha, atravessaram a terceira ponte e chegaram aqui em Vitória. Essa ponte, como já foi dito nos vídeos anteriores, ela é de extrema importância para a nossa logística e todas as manifestações acontecem aqui. É sempre bom frisar que essa ponte também é responsável por grandes suicídios aqui e também responsável por um enorme desânimo do Capixaba por ter que pagar um pedágio de R$ 2,20 por uma distância tão curta. Enfim, esses valores já eram para ter sido pagos há muito tempo. Agora, nesse momento de ato democrático, que as pessoas atravessam a ponte, utilizando essa participação que já foi dita várias vezes, que é um ato democrático, mas a ponte está interrompida, proibindo o direito de ir e vir. Como já foi dito, ela é extremamente responsável pelo transporte do Capixaba, ela é extremamente responsável por nossa logística. Então, quando ela se interrompe, quando ela é fechada, dá um nó em todo o trânsito da Grande Vitória. Esse manifesto não foi o primeiro, não foi o último, não foi o segundo. Em várias outras ocasiões, nós já estivemos aqui fazendo essa participação. Bom, na verdade, essa foi a minha primeira vez que eu atravesso a ponte. Estou até emocionado, porque eu sempre tive esse desejo, mas eu nunca consegui atravessar, mas agora consegui e foi emocionante, sim. É um gesto democrático, é interessante conseguir perceber o quanto a nossa cidade, a cada dia que passa, fica mais bonita, e quanto também a nossa cidade, a cada dia que passa, tem mais problemas sociais. Enfim, a terceira ponte, ela é extremamente importante para a nossa população. Fechou aqui, dá um nó em toda a Grande Vitória. E o que é a Grande Vitória? Vila Velha, Vitória, Serra Cariacica, Fundão, enfim, é enorme. E essa é uma pontezinha que foi feita de forma impensada, porque ela deveria ter mais possibilidades para chegar no outro lado da cidade, e hoje ela está interrompida. Enfim, não somos contra o manifesto democrático, mas precisamos pensar nessa falta de consciência dos homens que construíram a nossa cidade, que construíram o Espírito Santo. Aqui é tudo muito pouquinho, aqui nós não temos metrô, aqui nós não temos lanche, aqui nós não temos nada, não temos lanche, aqui nós só temos transporte rodoviário. Quando para isso daqui, para tudo. E eu conversei com o capitão ali, nesse exato momento o gabinete de crise do Estado do Espírito Santo está tentando organizar as ideias para saber em que momento a ponte vai ser liberada. Segundo as informações, ela não vai ser liberada agora, porque muitas pessoas provavelmente vão voltar a pé para Vila Velha. Então, é quase impossível que a ponte seja liberada de imediato. Talvez lá para a noite, mais tarde. Enquanto isso, os manifestantes caminham em direção à Cruz do Papa, que é outro espaço onde todas as manifestações acontecem aqui na Grande Vitória. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Eu quero agradecer também os restos de carinho das pessoas que estão acompanhando os nossos vídeos. E eu fui muito bem recebido, passando pela terceira ponte, as pessoas me perguntando, você é Giovanni do canal, que tem um canal no YouTube, que posta os vídeos. Eu fico muito satisfeito em saber que as pessoas estão reconhecendo o nosso esforço e o nosso amor pela comunicação e o nosso amor em externar todas as manifestações que acontecem aqui na nossa bela cidade, no nosso sensacional estado do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo e eu quero que a nossa gente, que o nosso povo seja feliz. E a felicidade, ela tem que ser democrática. E a democracia, ela é extensa. E nesse exato momento que nós estamos aqui, eu penso nos outros, na outra população, num outro povo que está tentando circular e ir pela cidade e as ruas estão fechadas. Enfim, o problema não é fechar a terceira ponte somente. O problema é que na história da nossa construção, na história das nossas vias urbanas, não teve um homem que pensou no crescimento da nossa cidade. E a culpa é sua. Você sempre vota nesses homens que não conseguem ter capacidade para entender que o Espírito Santo vai crescer. E nesse exato momento, o nosso estado está paralisado. A grande vitória, pouquíssimas vias de acesso, o trânsito dá um nó sim. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga.